Olá, vampiros e vampiros, tudo bem com você? Hoje aqui quem fala é a Sofia Rana Gaines para um vídeo, que é tentar aguentar o dia inteiro Pegar um copo aqui Peguei aqui um copo e um armário aberto Vou beber água Ih, gente, acho que todas essas copas aqui são meus Vamos lá Agora eu tive essa ideia Tá bom, né? É o maniquete A Tati era o maniquete Era o maniquete Era o maniquete Eu tava assistindo hoje Tchau 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 Tchau